MÚSICA 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 Cristão, base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estão de pé. MÚSICA 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 Vocês estão preparados? MÚSICA MÚSICA Tropa de Cristo que é que você faz? MÚSICA 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 Eu sou guerreiro, sou Pisa no chão, por foragem com o poder Pisa no chão, por foragem com o poder Troca de Cristo, tem plano que eu tenho Troca de Cristo, vencendo o perdonau Troca de Cristo, qual é a sua missão? Se alguém fazer de tudo pra parar você Troca de Cristo, carrega a sua cruz Troca de Cristo, não vai exceder Troca de Cristo, seu gerente é veneno 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 Eu sou guerreiro, sou Troca de Cristo, seu gerente é veneno 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 o 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